Oração data essa-feira 14 de maio. Não deixe de ouvir essa oração, ela vai mudar sua vida por completo. Antes de ir para a oração, peço que curta, comente, compartilhe e salve esse vídeo para abençoar mais pessoas. Meu Senhor Jesus! Nesta terça-feira, elevamos nossos corações em gratidão pela dádiva deste novo dia, concedido por tua bondade infinita. Imploramos por tua orientação e proteção ao longo deste dia, em cada passo que dermos e em cada decisão que tomarmos. Que tua luz guie nossos caminhos, iluminando as trevas que possam surgir e nos conduzindo à verdade e à sabedoria. Concede-nos força para enfrentar os desafios que encontrarmos e fé para perseverar diante das adversidades. Fortalece nossos laços de amor e união com aqueles que nos cercam, para que juntos possamos compartilhar alegria e superar as dificuldades. Que esta terça-feira seja um dia de bênçãos e realizações, onde tua presença esteja conosco em cada momento. Amém. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos, Deus abençoe.